Música Senhoras e senhores, usará da palavra para a abertura oficial da terceira semana nacional da aprendizagem Sua Excelência, o Senhor Desembargador do Trabalho, Plauto Carneiro Porto, presidente do TRT da sétima região Aumento aos integrantes da mesa, da pessoa do desembargador, meu parente, colega do bancado, do tribunal Aumento a todos os presentes, um bom dia a todos Se sinto-se em casa, o tribunal regional trabalha na sétima região Se sinto-se muito honrado com a presença de todos Espero que seja de muito proveito nesta semana Música O programa Aprendiz Legal atua em cima da lei de aprendizagem E o principal objetivo é a inclusão desses jovens no mundo do trabalho É dar a oportunidade do primeiro emprego e a partir dessa oportunidade Ele ter a inclusão social, ele ter renda familiar E dar a possibilidade de transformação da realidade dele Música A aprendizagem industrial do Senai, o foco é na formação de ocupações relevantes para a nossa indústria cearense Então o nosso foco é aumentar a competitividade da nossa indústria E através também dos cursos de aprendizagem Com ocupações na área da indústria Como por exemplo mecânica, eletricista, couro, calçados E nosso intuito é elevar essa competitividade com a formação desses jovens aprendiz Estivemos aqui durante a semana nacional de aprendizagem 2018 Apresentando o Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Para um público que tem todo o interesse em se colocar no mercado como aprendizes E o Senar é um órgão que tem em sua missão também trabalhar a aprendizagem Então nós tivemos a oportunidade aqui de falar sobre o Senar na estrutura organizacional E também expormos para ele qual é o nosso público, a nossa missão Música A gente viu aqui que teve muitas perguntas, muitos questionamentos Sobre os direitos trabalhistas do aprendiz E a gente está aqui como Ministério do Trabalho realmente para melhorar a qualidade O incremento desse número de inserções de aprendizes com qualidade em todo o Estado Música Hoje fomos recebidos pelos profissionais do Senar Pelos empresários rurais Pelos trabalhadores na aprendizagem rural E nosso objetivo era responder a pergunta deles Por que eu vou dividir o pequeno lucro que eu tenho Contratando trabalhadores que também vou ter que pagar para eles estudarem Nós explicamos as vantagens da aprendizagem Da formação profissional do jovem Da responsabilidade social da empresa Do papel de toda a sociedade Investir na juventude, investir no estudo, nos reflexos disso Inclusive na própria segurança pública Nos prejuízos do osso Foi uma manhã bem produtiva Música O Senar Ceará está com desafio para esse ano Nos 25 anos de formar a nossa primeira turma de aprendizagem rural E assim, fazendo um breve histórico O Senar Nacional, com todas as regionais De 2004 a 2017 Nós já capacitamos mais de 25 mil jovens na aprendizagem rural E o desafio agora, depois da assinatura do protocolo de intenções, ainda é maior É duplicar essa meta para os próximos anos Trazer para o jovem a importância da sua atuação, da sua incidência enquanto cidadão As políticas públicas para a juventude existem Estão aí consolidadas Precisam ser melhoradas E precisam de uma maior participação da juventude Então esse também é um olhar que é importante trazer Que o jovem tem muito a contribuir Com o seu olhar, com as suas sugestões Com a sua criatividade Para o aprimoramento das políticas públicas já existentes Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri